Vamos com os destaques do Pretinho nesse início de noite de quinta-feira. Os destaques do Pretinho, linguiças para churrasco Excélsior, tem churras pra fazer a alegria do verão. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de se cobrar uma dívida. Hoje é 19 de março de 2020, no dia de hoje nasceram o ator norte-americano Bruce Willis. Nasceu em 1955, o duro de matar. E também o empresário brasileiro, Eduardo Severin. Nasceu em 1982, o Severin, um dos cofundadores, o brasileiro cofundador do Facebook. O Severino é o que... Acho que é... não sei se é bilionário, né? Acho que bilionário não é, né? É o brasileiro, né? Ah, eu acho que é assim, cara. Pegou uma beira, né? Ele pegou uma beira. Pegou uma beira. Quem viu o filme na rede social, eu lembro dele. Ele era o cara que estava junto com... Com o Mark. Com o Mark, exatamente. E com os irmãos bonitos e sarados. E os irmãos que ganham a medalha olímpica, né? Um barquinho. Eles eram atletas olímpicos, né? É, são medalhistas ou são atletas. E aí brigou na justiça, o Mark disse que não, brigou na justiça e a justiça falou assim, ó... Não, entrega aí 900 milhões de dólares pra eles. E aí entrou na conta, no outro time, uma TED. Sim, imagina! Imagina! Mas é que é troco, cara. Mas será que ele não parcelou em três? Ah, ele pediu duas vezes. Não, não tem essa aí, porra. Acho que não tem. Na justiça americana não tem. Paga e não bufa. Não dá justiça americana, né? É a justiça americana. E ele trabalha, ele é, essas pessoas que, como é que se fala, que tem dinheiro. Continua trabalhando com startups, assim, ele continua no meio... Ele é o anjo. Ele é o investidor. Ele é o anjo investidor. Isso, isso aí. Agora, esses 900 milhões de dólares aí... Eu chutei, tá? Eu vou descobrir quanto que é essa também. Mas que seja, vamos deixar por 900 milhões de dólares. Esses 900 milhões de dólares na minha conta. Não sei, diferente da Dudu. Da Dudu, eu já sei que não vai... Ele já falou que não vai rolar. Se cai 900 milhões de dólares na minha conta... Sabe o que eu tô fazendo amanhã, a uma da tarde? Curando... Amanhã, amanhã, ao meio-dia, o que eu tô fazendo? Achando a vacina. Da corona. Eu acho que tá mandando a carteira de trabalho pra RBS, da baixa. Tá enganado, irmão. Vou estar aqui apresentando o Discorama. Feliz da vida. Por isso que tu és o magnânimo. Vou estar aqui ainda mais feliz apresentando o Discorama. Vai, sim. Essa é a real. Eu vou seguir. Isso é legal. Eu vou te chamar, a foto vai estar cinza. A foto do Jair vai estar cinza. É que não dá. Não dá pra alardear. Não dá pra alardear, porque se o Fetra que tem as 200 milhões, eu dou uma encostadinha e ele fala assim, ah, meu, podia deixar pelo menos a faculdade dos guris paga. É. Não, e não é dos guris. É dos nossos guris. Diff, fala como é que os caras falam contigo hoje. Como é que os caras chegam pra pedir dinheiro? Como é que é hoje? Não, meus amigos não pedem dinheiro pra mim mesmo. Eles exigem, amigo. Não, meus amigos a gente vai comer no lugar, eles pedem tudo que eu pedi, só que sem dinheiro no bolso, como se tivesse com dinheiro. Aí eles só saem. Vai deixar dar em mim então aqui. É o negudinho que vai pagar. Vai deixar eles darem em mim, eles me expulsaram e eu acabo pagando. Tem um vídeo muito legal que circula naquela rede pra adolescentes, da qual eu participo, o TikTok. Ah, TikTok. E é o seguinte, é um casal que chega no drive-thru de um... De um grande estabelecimento. Ah, pode ser, acho que é o McDonald's inclusive, chega no drive-thru do McDonald's e diz o seguinte, o cara chega assim e pede, ah, eu vou querer um número um e mais não sei o que, mais não sei o que. E aí pergunta pra guria que tá com ele, tu vai querer o que? Ela, ah, eu vou querer um número dois e não sei o que, não sei o que. Ah, só que eu tô sem dinheiro. E ele olha pra ela e diz, não, relaxa, não tem problema. E ele volta lá pra guria e diz, eu vou querer um número um e não sei o que, não sei o que. E acabou. É, porque ela não vai comer. Ele não pediu o dela. Ela não vai comer. Ela não tem dinheiro pra comer. Mas, Potter, eu sim pagaria a faculdade dos guris se eu ganhasse 900 milhões de dons. Aproveita e paga dos meus também. Descobri aqui, descobri aqui. Pago também, pago também. Quanto? O que aconteceu foi o seguinte, ele voltou a ter o nome como um dos fundadores do site. Quanto? Né, da rede social, né, o Facebook. E ele tem 5%, 5% do Facebook. Na época que essa matéria foi escrita aqui que eu tô vendo, que foi... Não tinha coronavírus. No ano passado, sem coronavírus, tá? Sem coronavírus, ele tem o equivalente a mais ou menos 7 bilhões de dólares, se ele vender as ações dele. Que legal, cara. Tomara que seja muito feliz. Legal, é? Que essa felicidade se espalhe pelo mundo, né? Eu acho que se o Xande ganha essa moeda, eu só ia dizer assim, me dá a da PUC ali, só e deu. Não, acho que algo não é. Não é a PUC. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri